Item 27, processo 48.500, 64.95, 2011-37. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Eletor Góes S.A. em face do despacho 2.361 de 2012, que indeferiu o pedido formulado pela recorrente de suspensão da cobrança de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tico Fino, informa que há pedido de sustentação oral. Em 17 de julho de 2012, a diretoria da ANEL decidiu indeferir o pedido formulado pela Eletor Góes S.A. de suspensão da cobrança da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Em 3 de agosto de 2012, a Eletor Góes interpôs recursos em face da referida decisão da diretoria da ANEL, alegando, em suas razões recursais, em síntese, que a equação econômico-financeira do contrato de concessão nº 6, de 93, está comprometida. Requer, por conseguinte, a suspensão da cobrança da compensação financeira até a sua recomposição. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Maria de Lourdes, Flecha de Lima, cansado, representante da Eletor Góes S.A. Empresado, diretor-geral, diretor-relator e demais diretores e membros da mesa, o pedido de reconsideração da Eletor Góes tem por finalidade equalizar a cobrança e o pagamento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, até o momento em que se der a efetiva atualização tarifária objeto do contrato de concessão. O que se pretende é, na verdade, que o termo inicial de exigibilidade dessa cobrança e pagamento se dê no momento em que for determinado pela ANEL a atualização tarifária objeto desse contrato. A situação desse recurso, ela se confunde com o contexto atual vivenciado pela própria empresa, Eletor Góes, que merece ser aqui detalhado alguns pontos. A primeira premissa é de que a equação econômica financeira do contrato, ela foi baseada em premissas pactuadas entre as partes que deveriam ter sido mantidas e inalteradas durante a relação do contrato. Diante disso, qualquer inobservância, qualquer alteração determinada de forma unilateral, acaba por comprometer o caráter sinalagmático dos contratos e vai de encontro com a própria brocado romano do pacto Assum Servanda. Especificamente quanto à situação da Eletor Góes, essa equação econômico-financeira, ela restou gravemente pactuada, comprometida, diante da superveniência, da decisão superveniente, surpreendente, até que veio a caçar o direito líquido e certo da empresa à subrogação da CCC. A partir desse momento, a empresa se viu diante de uma situação de perturbação, que levou a buscar o recurso da recuperação judicial, na medida em que foram inúmeros os bloqueios de receitas sofridos, e o que levou, inclusive, à suspensão do seu faturamento nos últimos cinco meses, para que não haja o comprometimento total da atividade da empresa. E, além dessa questão, agravando ainda mais as consequências do indeferimento, da cassação, da subrogação da CCC, vem a questão da atualização tarifária, que deveria ter sido determinada em março de 2011, quando se deu o início da operação da UHE Rondon 2. Então, nós já temos aí 18 meses da entrada em operação, e até presente data não existe, não foi feita essa atualização tarifária. Então, esse cenário tem impedido a empresa de estruturar adequadamente o seu caixa, até mesmo para poder fazer frente às despesas para com a ANEL, o próprio custo operacional da prestação de serviço. E um dado relevante é que a própria ANEL, pelo despacho 4910, de 20 de dezembro de 2011, ela reconheceu o direito da empresa, da Eletrogóis, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, especialmente no que tange atualização tarifária. E tanto foi assim que, em 13 de janeiro de 2012, a própria empresa solicitou que fosse feita essa readequação, essa atualização tarifária, mas até o presente momento não obteve nenhuma posição quanto ao valor final e definitivo da tarifa pela ANEL. A consequência é, a empresa está num cenário, ela vem prestando um serviço, numa situação de total desconformidade com as premissas do contrato, mas ainda assim o serviço prestado tem a sua excelência reconhecida. A própria Ceron, ela já reconheceu que o serviço é perfeito, atende totalmente aos anseios da coletividade e, principalmente, do meio ambiente, porque tem possibilitada a substituição de 60 mil litros de óleo diesel por ano. Então, o que a empresa requer aqui, ela está numa situação excepcional, uma situação excepcional que não foi criada por ela, ela não deu causa a essa situação e que, diante dessa excepcionalidade, que a ANEL adote também uma medida excepcional de possibilitar que o termo inicial da exigibilidade da compensação financeira fique vinculado à atualização tarifária. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. Então, verifica-se que o despacho recorrido foi publicado no Diário Oficial da União no dia 24 de julho de 2012, assim, o prazo decenal para interposição do recurso teve início em 25 de julho de 2012, quarta-feira, primeiro dia útil subsequente ao termo, em 3 de agosto de 2012, sexta-feira, como o recurso em tela foi protocolado no dia 3 de agosto de 2012, forçou-se a reconhecer sua tempestividade nos termos do artigo 48 da resolução 273-2007, presentes os requisitos formais conheço do recurso. No mérito, entendo que o pedido de suspensão da cobrança da compensação financeira, bem como a sua causa de pedir, já foram analisados pela ANEL no voto condutor do despacho 2361 e lá do diretor Julião Coelho, sem que as razões recursais ora analisadas trouxessem novos elementos ensejadores da revisão da decisão recorrida. Em verdade, acho importante destacar que o recolhimento da compensação financeira tem natureza legal e constitui fonte de receita dos Estados, Municípios, Ministérios de Meio Ambiente, Minas e Energia, com respectivo percentual de distribuição definidos pela Lei nº 8.001, de 1990. Enfim, a compensação financeira não é fonte de receita da ANEL. Deste modo, o papel da agência em relação a essa contribuição é de operacionalização da cobrança, sendo, por conseguinte, defesa a diretoria da agência deliberar sobre sua suspensão. Por oportuno, esclareço que o estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em número 0693 é objeto de um outro processo, de número 48.500 a 04.186.2012.11, ainda em análise nesta agência. Portanto, essas questões do reajuste ou da revisão tarifária e do equilíbrio do contrato estão sendo analisadas no âmbito desse processo. Aqui é tão somente essa possibilidade de suspender a cobrança da compensação e, como também reforçou o subprocurador, a ANEL não dispõe de competência para fazer essa suspensão. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela empresa Eletrovois S.A. em face do despacho 2361-2012 e decidiu indeferir o pedido formulado pela recorrente de suspensão da cobrança da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para, no mérito, negar aprovimento. Eu voto. Em discussão. A representante da empresa da tribuna coloca que o contrato, de compra e venda de energia, ou seja, a tarifa, ela deve ser definida e, frente a esse recurso que é recebido pelo gerador, ele vai cumprir com suas obrigações, dentre eles, o pagamento da Cefur. Só que um contrato de concessão, ele não é comutativo e sim na lagmática, como alegou a recorrente da tribuna. Isso é muito atribuído a um contrato de trabalho. Mas aqui não. Conforme a procuradoria e o relator reforçou em seu voto, a Cefur é uma obrigação legal. A agência não tem competência, pelo fato de ainda não ter julgado a peça recursal da recorrente a respeito da tarifa definida, dizer que isso está desequilibrando o contrato e, por si só, usar esse argumento para assustar o pagamento da Cefur. Seria bom se assim o pudéssemos fazer, mas não podemos. A Cefur tem competência legal e nós não podemos interromper o seu pagamento. O processo que o doutor Romeu cita em seu parágrafo 7 foi sorteado recentemente a minha relatoria e hoje ele se encontra para parecer jurídico na procuradoria da agência. Já tivemos reuniões com a própria parte envolvida a procuradoria e a SRE. Temos uma discussão, está sendo travada aqui uma discussão extensa aqui na agência sobre, de fato, até que ponto merece ser atualizada essas tarifas. Então, estamos fazendo um trabalho aqui meticuloso, detalhado e, em breve, ter a oportunidade de trazer aqui a pauta. Ação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O dituritano decidiu por conhecer o pedido de consideração de depósito pela empresa eletrogal S.A. de fase do despacho de 2013-2012 e decidiu indeferir o pedido formulado pela recorrente de suspensão da cobrança de compensação financeira pela utilização dos recursos para, no mérito, negar o provimento.